I've got another confession to make A vida é feita de escolhas. E as escolhas são como várias janelas de um edifício. Você pode entrar nesse edifício e olhar por várias das suas janelas. Porém, chega um momento na sua vida em que você tem que escolher entre duas janelas. A janela do sim e a janela do não. Em uma dessas janelas, você terá a vista da parede do edifício ao lado. Porém, em outra janela, você terá a vista de um vasto e lindo horizonte. A vida é dessa forma. Isso me lembra a história de um cara que queria muito ser médico. Porém, as circunstâncias da vida e as prioridades fizeram com que ele esquecesse de lado um pouco esse sonho. Anos mais tarde, com 50 anos, mulher, filhos e a vida estabilizada, ele sentiu que aquele sonho incomodava de novo. Ele queria novamente tentar lutar para ser o que ele queria ser quando era mais jovem. Só que ele conversava com seus amigos e ele sempre falava sobre algo que incomodava muito ele. O tempo que ele tinha perdido. E ele sempre dizia, poxa vida, eu tenho 50 anos. Para me formar médico, mais ou menos 6, 8 anos, mais residência, mais especializações. Ou seja, me formarei médico com mais ou menos uns 60 anos. Ele botava essa questão em dúvida na sua vida. Porém, um amigo disse uma coisa que mudou completamente a sua vida. Esse amigo lhe disse o seguinte, Cara, a questão aqui não é se você chegará aos 60 anos. Se você cuidar da sua saúde, provavelmente você terá 60 anos. A grande questão aqui é se você quer ou não chegar aos 60 anos formado médico. E é isso que acontece muito nas nossas vidas. Nós temos cautela, mas muitas vezes a cautela se torna medo. E não conseguimos caminhar e seguir adiante. Que você possa não confundir cautela com medo. Que você possa andar com os pés no chão, mas com os olhos voltados para o céu. Que você consiga sonhar e levar adiante toda a vontade que a sua vida lhe der. Que você possa seguir adiante com consciência, com vontade, com fé e com esperança. Eu sou o Maicon Massimo. Um abraço e fique comigo.